Eu sou do Demi fazendo esse competiço essencial. Então, a equipe, o seu Francisco está muito satisfeito. E eu quero aqui as músicas para as crianças dançarem. Eu quero ver todo mundo com a mãozinha para cima. Olha, a mãozinha para cima, todo mundo na lei com a barriguinha cheia. Então, cadê as crianças dos bairros? Beleza! Olha só, a distribuição de sorvete para as crianças. A sorveteria gelatina está por uma vez. Lembrando que todos os anos... Olha só, o lote de animado que é louvável, deixa as crianças felizes. As crianças já esperam por essa ação, nessa data. A primeira é que já virou tradição na cidade de Floriano. Já é tradição na cidade de Floriano, nessas instituições de sorvete. As crianças já ficam esperando por essa data, na expectativa. E o melhor, que no tempo quente, no tempo de temperatura alta, o calor humano fala mais alto nesse momento. Chico, há quanto tempo você promove essa festa para as crianças? Olha, já vem bastante tempo que a gente vem fazendo essa felicidade linda que você está vendo aí. Há algum tempo atrás a gente parou de fazer, mas... Vendo essa alegria e vendo esse tanto de alegria, essa felicidade, só nos motiva. Para cada ano fazer uma distribuição maior ainda. Já fica o convite para o próximo ano. Porque eu me sinto feliz de ver tanta gente feliz desse jeito. O Eduardo Vasconcelos está tendo aqui uma bela iniciativa. Opa, obrigado, Eduardo. Obrigado. E nós estamos aí para somar. Se precisamos, volte com a gente, tá, meu irmão? Obrigado, professor. Aqui em criança, nesse bairro de Clarencia. Vamos sofrer também, ósia. E para todas as crianças de Clareado. É a Gabriela, é tu, Gabriel. Nós temos muito sorvete para distribuir, tá? E é uma alegria para a gente. Parabéns, então. Parabéns, sucesso. Valeu, obrigado. Valeu, então. Esse é o pessoal da equipe que trabalha para a felicidade dessas crianças. Parabéns aí, pessoal. Olha aí, ó. Então, gente, eu tenho muita alegria. Peito no coração. Valeu, meu irmão. Sucesso. Conta aí, pessoal. Olha só. Nós estamos lá no próximo sábado, São Pedro de Alcântara. Socorro, homem. Tudo bom, como é que é a senhora? Tudo bem? Mundo presente, mais pessoas assim, não corre. Vamos lá, senhora, por favor. Primeira, senhora faz parte da família Gelates, que é o melhor somente do Brasil. Boa tarde, vamos falar à vontade. Como é que você ainda está vendo tudo isso aqui? Essa alegria? O palhaço de Avelino e Aprendiz do Renato Costa. Muito feliz. É muito gratificante. Estudir o seu beijo para a sua filha. Meu Deus, beleza. Maravilha, né? Muito bom ver a alegria das crianças. Olha lá, olha lá. Maravilha. Muito bem. Mesmo quando eu comentava há poucos minutos, eu tenho um fico sempre, ele doava sorvete, pico alé, para outros eventos, não só no evento aqui das crianças. Eu mesmo vi, várias vezes, estou realizado durante o ano. A senhora viu tudo isso. E hoje ele está fazendo uma grande festa. Bom, agora nós vamos lá para baixo, nós vamos acompanhar a festa de pé, para que você se sinta mais próximos dessa festa promovida aqui pela Gelates. Vamos lá embaixo. Vamos acompanhar essa festa de pé. E aqui ele faz aqui também, sempre, aqui em Florianópolis. E não só aqui na fábrica, mas as cidades, associações de bairro, as carências, outra também conta com a gente. Então nós estamos sempre fazendo essa festa para a criançada. Sem falar, e aí as doações que nós fazemos também para as folhas carentes, fazemos também para a Xalão, que é onde é o Centro de Reabilitação. Nós sempre também estamos fazendo doações. A senhora vê, eu aprendi que o Renato Costa está aqui, o Chameirinho, que trabalha na Gráfica do Verão, o Rômulo da Mulher, que hoje nós vamos fazer esse trabalho aqui. E agora ele também está fazendo alegria, o Barão de Canjão, ou seja, há algum momento. Por falar nos relatos, uma grande festa, um conhecimento contigo, um ano já da nova festa. Pronto, sucesso. Olha só, está aí a felicidade das crianças estampadas aqui no rosto, porque é todo ano essa festa, já virou tradição, olha só, vamos chegar aqui na França. Aqui é a equipe que trabalha, que está aqui, olha. Vocês são grandes empreendedores da cidade de Clareano, meio nessa triste crise que nós estamos passando pelos morros de Mervantes. Aqui, olha só, essa é a equipe especial com a distribuição. Bom, pessoal, feito o registro, tem mais festa para a gente registrar, nós vamos encerrar por aqui, certo? Só nós vamos fazer o que a gente tem. Por isso que nós dizemos amém, agradecer a Deus todos os dias, agradecer para o empreendedor, o empreendedor sempre. E a senhora está muito satisfeita com essa grande festa, e eu também estou fazendo. Aqui, Emerson, parabéns, meu discípulo, todos que trabalham na Relato, né, Emerson? Parabéns, eu. Opa, Emerson, obrigado, cara, por estar nos acompanhando. Aí, peraí, alguém, peraí. Ah, está aqui. Denise está dizendo, quem nunca foi pegar picolé na casa do seu louro em Nova York, Maranhão? Opa, Denise, legal, nós fazemos isso lá em Nova York, fazemos aqui também em Floriano, e está feito o compromisso para fazer em Nova York também. Opa, Vera Lúcia, parabéns a todos que fazem aqui, que é lá, parabéns, o Vera Lúcia aqui. Obrigado, Vera, obrigado por estar nos prestigiando, Vera. Chico, agora, peraí, quer dizer que essa festa, essa festa é uma tradição de vinte anos atrás, está capim? Exatamente, nós fazemos, nós fazemos essa distribuição aqui, fazemos em Nova York. É muito importante, é surpresa, eu sou uma de surpresa. É, é um sentido pra fazer isso, e nós fazemos isso, nos dá muita alegria. E aqui também tem gestão, tem a minha cidade, pode fazer a inscrição, tem a minha alimentação de R$ 5,00. E a gente faz essa caminhada, o que eu acho, começando lá na cadeirinha ali na Avenida Nova. Parabéns, parabéns a todos. Obrigado, obrigado por ser. E aí, pessoal, o portal já vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser. Olha só, vai virar pra cá, vai. Bom, então tá aí, o tipo de gelato, essa criação, pronto, o cheiro, carinho com as crianças, maravilha. Pronto, missão cumprida, show de bola. Então tá aí, pessoal, nós estamos registrando aqui, esse trabalho da gelata, parabenizando. E vocês têm, com as outras empresas, com as outras artistas, também está aqui, esse carro da gelata. O meu amigo, o meu aprendiz também, de carro de som, ele que você, rapaz, que tá aí, logo, logo, usando o som pra nós, também com o nosso aprendiz, vem lá do interior, e trabalha no grande grupo também. Eu quero agradecer a todos vocês, que tiveram a divulgação, que estão colaborando com a gente, que está aqui, com as outras rodas, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente com a gente. Pra nós, uma satisfação muito grande. Eu quero agradecer a todos vocês, também, e o Amarelo, a todos os repórteres que aqui estão, nós queremos agradecer de coração, pelo grande venho e a força desse evento de hoje. Vamos encerrar por aqui, porque tem mais regras das pessoas que estão aqui pela gente. A gente quer aparecer o máximo possível, e depois a gente volta. O portal já está sempre, 24 horas, com você. Agora é que é diferente essa amizade, é dentro do tempo da Nordista, viu, Chico? Quantas...